A Secretaria de Transportes e a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, a INDEC, concluíram a sinalização da área reservada para motociclistas em 10 cruzamentos semaforizados da cidade. Nós acreditamos que isso vai reduzir muito os acidentes e melhorar a segurança tanto do motociclista quanto dos condutores de veículo. No total, 27 áreas de espera foram sinalizadas, na região central e no eixo das avenidas John Boydon Lope e Amoreiras. É importante, nós vamos medir a partir de agora para ver exatamente o percentual da redução dos acidentes, para mostrar isso para a população. Os locais contemplados apresentam índices expressivos de acidentalidade. Com a área reservada, a disputa por espaço com automóveis, no momento em que aguardam a abertura dos semáforos, vai diminuir. Mas quando esse condutor do veículo está na sua casa e pede um alimento através de um aplicativo, ele quer que esse alimento chegue rápido. E para chegar rápido, muitas vezes o motociclista vai ter que passar na frente. Então, são dois pesos, duas medidas. Então, é importante que a gente se coloque no lugar dos motociclistas, também dos condutores de veículo. E resolva essa situação colocando os motociclistas na frente, para que eles possam sair na frente com mais segurança.